Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, uma coisa que eu já tenho falado em alguns vídeos e aí eu vou aproveitar que tem um amigo meu aqui, que é fera também, e a gente vai trocar uma ideia com vocês. Tá vendo isso aqui? Olha bem pra esse piso, esse piso aqui ele estufou completamente, todo esse trabalho aqui tá perdido, todo, tá? Todo, esse aqui ó, esse aqui, aquele ali ó, todo esse trabalho aqui nós vamos trocar, tudo, tá vendo? O piso tá simplesmente, só pra vocês terem uma ideia, ó, vou bater aqui pra vocês verem, ó, ó, aqui ó, 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 aqui ó, ó. O que que acontece, pessoal? A argamassa inapropriada, que a argamassa pra área externa tem que ser argamassa AC3, e o pior, presta bem atenção aqui, ó, repara que a argamassa ela tá trepando em cima da outra, e a maior prova é isso aqui, ó, ele comprimiu tanto que ele chegou a quebrar. Esse aqui tá solto, ó, ó, pra vocês verem, olha só, tá riscado até cair ali, ó, segura aqui, Orlando, pra mim, por favor, pra ele não cair. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, isso, aqui ó, olha aí pessoal, ó, ó, completamente solto, tá? Aqui ó, aqui ó, tá vendo? Praticamente não tem muita massa aqui, essa massa aqui também é uma massa inapropriada pra essa área externa. E aí pessoal, olha só, então, aqui, se eu tocar aqui, ele vem abaixo, tá? Ó, aqui ó, ó, a pala caçada. Não, ele vai cair. Me dá aí um negócio aí, Orlando, pra gente não catucar aí, o Orlando vai falar pra vocês, o cabo de vassoura. Aqui pessoal, olha só, ó, o Orlando vai tirar ali, ó, ó. Ó, isso aí, ó. Vai tirar aquele lá também? Não, pode cair. Não, não, tá, Orlando? Será que tá uma suja, né? Aí pessoal, novo método de tirar o rodo. Ó, é isso. Ó, sai tudo, irmão. Ó, tem esse aí que eu vou agora que eu saquei o novo. Obrigado, tá? Beleza. Bom, isso aí pessoal, pra vocês verem, O tanto que tem que ser respeitado Uma junta de dilatação Correta, tá? Apropriada. Tá bom? Tem que respeitar a junta de dilatação E tem que respeitar A argamata Própria, tá? A argamata tem que ser própria. Tá bom? A gente queria mostrar isso aí pra vocês. E o Erlândio vai falar um pouquinho O que é que Uma das coisas que mais ocasiona é isso aí. Bom, pessoal, esse aqui é o Erlândio, tá? Ele é o Do canal Construtor Virtual A gente tá aqui hoje pra fazer um Projeto junto. Erlândio, o que é que Fala pra galera aí O que é que mais ocasiona isso? Então, esse desplacamento, né? O que tá acontecendo aqui nessas paredes É o desplacamento. O que mais ocasiona isso Além da argamata Como o Wesley falou Que é inapropriada Pra área externa Também é o respeito Do espaçamento mínimo Que o fabricante estipula, né? Na caixa Então, quando a gente compra o Fiso Não é a gente que determina, Wesley O espaçamento Isso Isso vem de fábrica Através dos testes Por quê? O material Ele absorve a água Quando ele absorve a água O que que acontece? Ele expande Então, a junta Na verdade É um cálculo feito Pra minimizar Essa dilatação Esse crescimento da peça Então, quando você não respeita isso É como se uma peça crescesse Todas elas crescessem ao mesmo tempo Ela não encontra lugar Uma junta de dilatação Pra ela poder trabalhar O que que acontece? Ela sofre compressão Pra dentro Ela não vai, né, Wesley? Sim, não vai A pressão Então, a pressão vai jogar ela pra fora Vocês viram que muitas Ficaram rachadas no meio Por causa da compressão Que é muita pressão Se uma Se cada uma crescer Um milímetro Cada lado Imagina, em dez peças Vão ser dez centímetros No mínimo E aí ele vai expulsar Isso aí Um centímetro no mínimo Então vai expulsar Então ele encontra Essa oportunidade De expulsar A argamassa também Ela cresce Porque ela É uma argamassa interior A argamassa exterior Externa A C3 Ela também é própria Pra consumir Menos Menos umidade Entendeu? Ela absorve menos umidade Então ela tem pouca dilatação E tem uma cola especial Que vai segurar O piso, né? O revestimento Então uma dica Que a gente daria Pra galera É o seguinte Respeitem a junta Dilatação E a argamassa própria Isso aí Respeite a indicação Que vem no rótulo Lá da embalagem Entendeu? Tem que ser respeitado Tem que ser respeitado O tipo de material A base Tem que ser respeitada Tem que ser tudo respeitado Até porque Num caso desse Tivesse sido respeitado A empresa Ela ressaceria Esse prejuízo Mas como assentamento Não foi legal Não obedecer aos critérios Previstos Até pelas normas Aqui O cliente Que vai Arcar com toda A responsabilidade De aí Prejuízo É pessoal E o pulo do gato Vai consertar Isso aí tudo Valeu Valeu Um grande abraço Até o próximo vídeo Como eu sempre digo Vamos que vamos Porque tem muito trabalho Para a gente fazer Ah tá Vou deixar o canal Do Hernand Para quem quiser Conhecer lá na descrição Valeu pessoal Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto